Meu nome é Julia Rainha, eu tenho 21 anos, sou moradora de Belfort Roxo e fui aprovada no concurso do Bombeiro e sou o quarto lugar do Brasil na ESA Saúde. Eu decidi prestar concurso assim que eu saí do ensino médio, porque todo mundo queria fazer faculdade, eu não me interessava por nada e aí eu fui atrás dos concursos públicos. Eu moro na mesma rua de uma menina que estudou aqui para o CAP e ela foi aprovada e eu conversava muito com ela sobre o militarismo e ela me indicou o curso. A minha rotina de estudos era uma loucura, eu saía de casa muito cedo, ficava aqui o dia inteiro, a tia tinha que me expulsar, vambora, quero ir para casa. E eu ficava aqui o dia inteiro, eu tinha muita dificuldade em matemática, então praticamente pegava matemática e ficava o dia todo, só matemática, matemática. E ali duas minutinhas em história, três minutinhos em português e o resto do dia só matemática. Já comeram muito minha marmita, minha marmita já azedou, tinha que pegar um pouquinho de cada. Muitas vezes eu pensei em desistir, porque é uma caminhada muito difícil. Eu não via minha família, eu chegava em casa às vezes e minha mãe estava dormindo. Bate assim o desespero total, você não sabe se você vai passar, se no próximo ano vai abrir vaga. Mas assim, eu sempre pensei que eu não tinha nada, então eu tinha que usar tudo aquilo que eu tinha ao meu favor. O que mais me motivava era eu ver o esforço da minha mãe. Minha mãe é muito trabalhadora, a minha irmã também, ela sempre lutou muito para conquistar o que ela tem hoje. Então eu pensava, se elas conseguiram, eu também consigo. E eu vi os exemplos aqui dentro do curso. Todos os meus amigos passaram e só eu fiquei para trás. Então eu falei, se eles estudaram junto comigo e eles passaram, uma hora eu também vou passar. Os professores foram de suma importância para mim. Mestre neposiano, ele segurou a minha mão e não largou em momento nenhum. Via meu desespero, a Flávia na atividade também, vaguinho de inglês. Eu chorava, surtava pelos corredores. Ele faltava me bater, porque eles falavam, vai dar certo, aguarda que vai dar certo. No momento que eu percebi que ia ser aprovada, a estudou teve esse momento. Ficou só desesperada. Depois da prova eu chorei. Uma semana inteira, aí saiu o resultado do bombeiro. Aí eu falei, hum, foi aprovada no bombeiro. Será que não é essa? Vai. Só que concurseiro não tem paz nunca. Então assim, eu só acreditei quando eu vi lá a classificação. Meus amigos todo dia falaram, Julia, para, você passou. Olha a tua média. Eu falo, não passei, gente. Ano que vem eu estou lá de novo. A graça de Deus eu passei. A minha reação quando eu vi meu nome lá na lista, eu não dormi a semana inteira que saiu a classificação. Aí eu dormi cedo naquele dia, acordei cedo. Mal dormi, né? Tinha uma mensagem do meu amigo, Julia, saiu a classificação. E eu morria de medo de redação. Fala, gente, eu tirei 4.9. Era 5, eu tirei 4.9, 4.9. Quando eu vi quarto lugar do Brasil, primeiro lugar da cota, eu dei um grito. Era 4 horas da manhã. Eu dei um grito. A minha mãe estava na sala, se arrumando para o trabalho. Ela, o que foi? Agora eu falei, mãe, eu passei. Aí todo mundo começou a chorar. Meu pai acordou. Todo mundo só alegria. Meus planos para o futuro. Eu não sei não. O que eu queria, onde eu queria chegar, eu cheguei. Mas eu pretendo não parar de estudar, alcançar novos objetivos, bater outras metas. Gente, a mensagem que eu deixo para quem está estudando é não desistir. Vai ser muito difícil. Vai ter dia que você vai acordar e você vai falar, não aguento mais, quero desistir. Gente, não desiste. Porque eu aprendi com as minhas reprovações que tudo é um aprendizado. Eu acho que se eu tivesse sido aprovada no meu primeiro ano, eu teria desistido lá dentro. Porque realmente a fase de estudar é a fase mais fácil. E olha que eu nem entrei ainda. Mas essa parte de ter que fazer teste físico, gastar dinheiro com o enxoval, gastar dinheiro com o exame médio, é desesperador. Desesperador. Mas não desistam, gente. Tenta uma vez, duas vezes. Não é estudar para passar, é estudar até passar. E na hora dá certo. Tenta uma vez, duas vezes.